Manjericão Meu coração é teu, meu coração É teu e o teu não sei de quem é, não Coração, bate forte Que é pra teu amor escutar Coração, paciência O amor não demora pra chegar, não, não Coração, bate forte Que é pra teu amor escutar Coração, paciência O amor não demora pra chegar, não, não Coração, paciência O amor não demora pra chegar, não Coração, paciência O amor não demora pra chegar, não Meu coração é teu, meu coração é teu E o teu não sei de quem é Meu coração é teu, meu coração É teu e o teu não sei de quem é Coração, bate forte Que é pra teu amor escutar Coração, paciência O amor não demora pra chegar, não Coração, bate forte Que é pra teu amor escutar Coração, paciência O amor não demora pra chegar, não Não tem nem não Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri